E a Secretaria de Defesa Civil reconheceu nesta segunda-feira a situação de emergência nos municípios acreanos de Porto Acre, Capixaba e Sena Madureira. Já o município de Chapuri, também no Acre, teve o estado de calamidade reconhecido. A população de Rio Branco, que sofre com a cheia histórica do Rio Acre, já está recebendo medicamentos. O Ministério da Saúde enviou 30 kits com capacidade para atender cerca de 45 mil pessoas ao mês. São 30 tipos de medicamentos e insumos, como antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras. Além do apoio material, a Força Nacional do SUS enviou representantes ao município. A equipe vai fazer um diagnóstico da rede de saúde e verificar as necessidades.